A CIDADE NO BRASIL Olá Diogo, como é que tu estás? Isto é a epopeia da fotografia, não a epopeia do mar. Vamos a elas, Diogo! Olá Faísca! És um menino, meu! És um menino! A sério, porque eu gosto de ver quando faço finga de fórmula. É das coisas mais gírias que és a ver no filme e agora faz a ver no filme. Fiche não! Nunca mais peixe! Espera aí, deixa-me ver. Estou a filmar! Eipá, meu! Estás com uma cara espetacular à Manuela! Anda, olha para cá, diz adeus, que é para o filme. Trazem pessoas para aqui com iPads ou Catane. Pronto! Parece que estamos num concerto. Queres fazer um discurso? Oh é verdade, tu nunca fiz, queres fazer uma declaração de amor para tua namorada em automática? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Niga Elva! É a Nica! Nica! Estás a ficar filmando! Está bem! Começa, Diogo! Espera aí! 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 Pedem em casamento! Agora os estudinhos dos estrangeiros! Olha aí os estrangeiros! Olha aí os estrangeiros! Eles não percebem! Anda lá! Pede-me uma declaração de amor à tua namorada, Diogo! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Pede-me uma pardela de barreta! Qual de barreta? Estás a dizer à moça que é barreta! Anda lá, Diogo! Diz assim! Eu amo-te Catarina! Quem? Ela não é Catarina! Manoela! Como é que ela se chama? Já não me amo! Como é que se chama? Não! 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 Isto hoje é que está bom! Isto hoje está animado! Só ris de plantar ninguém para comer! Logo já ponho o filme no Face a boca! Logo, mas muito logo! Não pode nada! Primeiro que... Não, mas podes pôr! Não! Achas que eu me ralo muito! Eu também não me ralava! Podes pôr! Não tem problema! Está mal-te a ver como é que é as animações dentro do barco! Espera aí que agora vem lá uma onda grande! Vem lá uma onda grande! É pá! Também estás feito em mim! Não! Ai, 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 ai! Opa! Estou! Estou muito salgada! Estou muito salgada! Estou muito salgada! Estou muito salgada! Não é assim! Não é assim! Olha! O menino não tem areia! Tem salgada! Não tem! Ó Diogo! A sério! Agora vou-te dizer uma coisa a sério! A sério! A este lado aqui é melhor que este! Não veste por aqui! Nada! Não! 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 A gente! Agora foi bom, agora foi bom. E até as andorinhas, as libelinhas à frente. Tem pessoa que se escapou um bocado para o lado. Não terá ido um bocado de Santos lá. Não estava mais um bocado, também vinham os outros. Foi mais um bocadinho e também iam os óculos. Os óculos é que eram os piores que ficavam a seguir. Mas a Santos é que ele não largou. Viram algum bocado da Rios? Vamos iniciar a viagem. A ondulação cada vez está maior. Neste momento já na ordem dos 4 metros. E aí se deu a informação. Ia talvez para os 10 metros. E vamos lá embora. Vamos lá ver se a gente chega até. A água está a mesmo salgada. 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 Sim, aproveita. A água está a sequeada. O que não é? Olha! Qual é a gente chama a água e a água. E aí? Está a puxinha! Olha! 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 O que é que é chamado? Talia Sac Um outro Tapa Ficou acelerado E agora é meu mesmo Olha um patola! Olha um patola! Olha o chapéu! Olha o chapéu! Olha o boneco! Olha o boneco! Estou uma meia criante a filho para isto! Não estás tão encharcado? Tudo! Completamente! Já tem as moitas até desculadas! Ai, não está macho! Ai, não está macho! Ai, não está macho! Ai! Não está macho! Acho que íamos virando agora um bocadinho! Acho que agora... Acho que agora... A vaga já deve estar na ordem dos 4 metros! Vá, aguenta-te! 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 Não, a máquina é que tem que aguentar! Ao menos aguenta-te! Põe-te a infernar por meio de jogo! Se não vai tivesse que estou de molhada! Um, um, um... ... Não, um, um... Não, um... ... Já não voaço ainda de tempo da parte! Agora eu vou para a quebra Eu vou assim Eu vou para a quebra É uma foda Acordação Daí pra porra Dois velhos loucos do mar Arrumou um idiota Ai que porra Ai que porra Ai que dois doados Ai que porra Eu quero ver que é que tu vai fazer fizido Não sei o que é que se passa com o senhor Dá-me os tomates Não vejo como é que faz isso Porque a gente embarca O pior é que eu já vou fazer Se eu trefei o senhor Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Calma que já está aterrando Ai ai E calma que só mais meia hora Chega Que louca Deixa eu te chamar Deixa eu te chamar E ver se não bate aí no freno Não, não bate não Já tem a patinha traçada negra Para não salvar Eita Espera Isso agora é Eita 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 Esse é o que acontece Essa culpa De querer vir à frente Quem é a culpa de ouvir à frente Assim é que é giro Ai 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 A tua almofada na escolha A almofada na escolha A almofada na escolha A almofada na escolha Das costas já foi Ai das costas Mas o outro é que é para a escolha E agora 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 Deve-se Deve-se Bates Bates Olha A periga Bates Está um bocadinho salgado Demais Está um bocadinho salgado Seja gasto no salto Ele vai tentar apanhar o outro destes formulórios e depois já fazemos a meditação ao domo da costa que é mais fácil. O motor também teve reparação há pouco tempo, mas não deu. Não, isto só liga à segunda. Pois, eu sei que isto só liga à segunda. Já falta muito aqui outro. Mais de meia hora. Nem daqui eu moro. Nem daqui eu moro. Nem daqui eu moro, lá estás. A tua informação. Sim, ainda mais uma hora acho que estou lá. É, esta velocidade vai estar agora. E o que existe se virar agarras-te a mim. Haha, não é? Porque eu não barco a partir de trás. E eu? Não barco a partir de trás. Ah, já está a ficar melhor. Já está melhor. Já está melhor. Não. Já está melhor. Não. O que é que eu falei? Faz bem, Deus? Bom, e tu? Faz bem? Pois, eu já não os sinto. Meu Deus. Talvez já está limpiado e frio. Ele veio tanta porrada na minha vida. E nunca mais me convence-se a vir à frente. Ainda vais dar um passeiozinho de barco maior. Logo à tarde não vens outra vez? Logo à tarde? Só se isto estiver mais alto. Isto assim com este marco, senhoras. Está bom, está só para não molhar o seu pé, não é? Não é? Olha lá, estou bom. A guarda este terá bem a tarde. Está bom. Não é velho! O mal tirou só para não molhar o seu pé, não é? Agora chegou aos tomates! Não, não, porque agora não vamos corromar. Não, pela marco... É que nós já queríamos sepá, não queríamos massagens. as máquinas iam bem espera aí, deixa secar a parte das cuecas também deixa secar a parte